A Torre Skytree Por que? Inclusive eu escolhi fazer daqui, começar o vídeo porque a gente ainda está distante, vai ficar quanto mais próximo vai ser difícil vocês terem uma noção da altura dessa torre, essa torre ela tem nada menos do que 634 metros de altura, é a maior torre do mundo, o segundo maior, a segunda maior construção do mundo, perde para um prédio em Dubai, mas torre é a maior torre do mundo, para vocês terem uma noção ela é quase, quase bem próximo de duas torre Eiffel, impressionante, é impressionante, a torre Eiffel ela é 324 metros de altura, para dobrar seria 648, essa tem 634, Então é muito pouco, bem próximo de duas torres Eiffel, muito bem, eu vou subir, eu realmente quero subir essa torre, eu tenho até mais preferência de subir essa do que a torre de Tóquio, porque a gente também não vai nem conseguir ver a própria torre de Tóquio, eu acho que essa daí é uma subida muito especial, tem a torre de Tóquio, eu vou mostrar também para vocês, Mas essa daqui me parece muito, muito especial, então vem comigo, nós vamos juntos conhecer por dentro e ver essa vista lá de cima, quando chegar lá próximo da base ainda mostro para vocês um pouco mais, então vem comigo! Nossa pessoal, olha que incrível, olha essa foto, olha essa imagem, um conjunto de prédios ali, muito interessante, né? Gente, a gente vai se aproximando aqui da torre e vai cada vez mais ficando impressionado com toda essa estrutura, Olha a base aqui, parece que tem um shopping ali, eu acho que é isso, eu vou, eu não sei, não tenho ideia como é que eu vou chegar lá, eu vou subindo aí, entrando no shopping, vamos ver se a gente chega lá, mas é impressionante, Que infraestrutura, que loucura que é isso daqui, como que pode uma estrutura tão grande como essa? É, nossa, impressionante, foi uma construção finalizada em 2012, Vamos lá, vamos lá, estou ansioso para subir, vem comigo! Bom, é exatamente, a gente atravessou ali, veio para essa lateral, aqui está mostrando, olha, Ticket no 4F, quarto andar, é entrar pelo shopping, a gente pela lateral aqui vai subindo e vai, E é assim que a gente chega lá, vamos lá! Bom, ainda a gente está subindo, nós estamos atravessando o shopping, Uma coisa que eu falei assim, Nando, eu preciso comentar isso aqui no vídeo, Porque, gente, há poucos dias a gente teve chuva, e assim, teve uma hora que estava tão frio, Que eu falei, gente, eu preciso comprar até um casaco mais grosso, porque nós não vamos aguentar, Estava muito frio, aquele frio de gelar, de dar dor de garganta, de congelar os dedos, Estava assim, nesse nível, assim, que a gente, olha que a gente está acostumado com o inverno de Paris, Mas estava um frio de inverno mesmo europeu. Hoje, dois dias depois, eu não estou conseguindo ficar de blusa, está quente, Pasmem vocês, quente, olha aqui um restaurante, E está realmente, eu estou sentindo calor, a sensação térmica é tipo assim, quanto você acha, Nando? De 25 para 30, entre 25 e 30 graus, viu? Então, está impressionante como é que houve quase assim, de 0 a 30 graus em dois dias. Uma variação muito grande. Pessoal, vamos lá. Eu preciso mostrar para vocês. Eu já fico aqui, como é que eu vou falar? Eu tenho medo de altura, é isso. E aí, vocês que me conhecem aqui, algumas pessoas já sabem. E quando eu chego aqui fora e vejo, olha para cima, assim, Dá muita vontade de desistir, de subir, mas eu vou, viu? Eu vou por vocês, porque eu morro de medo de altura. Agora, se eu conseguir ir, qualquer um vai, tá? Não se preocupem. Isso aqui, a imagem está bem aberta, é porque, olha, é um negócio, assim, muito alto. Dá muito frio na barriga, mas vamos que vamos. Não posso nem pensar muito. Bom, pessoal, acabamos de comprar o ticket. Ele custou 2.100 ienes, até 350 metros de altura. E passamos pelo detector de metais. E agora, nós vamos passar o ticket. Vamos lá. Oi. Arigato. Arigato. Pronto, passamos. Vamos ver agora como é que vai ser essa subida de elevador. Quanto tempo vai durar e tudo mais. Vou mostrar aqui para vocês. Olha isso, acho que vamos ver se a gente vai essa turma toda aqui no mesmo elevador. Ai, meu Deus. Vamos ver como é que vai ser isso. Essa subida. Bom, pessoal, agora estamos entrando, então, no elevador. Vamos ver. Nossa. A pessoa deve subir muito rápido. Ai, meu Deus. Ela só abaixou a camisinha dela ali. Olha, deve aparecer ali. Já estamos subindo. Ai, meu Deus. Ali está mostrando a velocidade. 100 metros. 150 metros. Já está dando aquela coisinha no ouvido. 200 metros. 250 metros. 300 metros. Uau. Deu aquela coisinha no ouvido da pressão atmosférica. Que loucura. Estamos a 350 metros de altura. Que velocidade incrível. Não demorou nem... Quantos segundos? Não sei. Tem que ver aí. Ai, meu Deus. Nossa. Espera aí. Está muito claro aqui. Deixa eu tentar regular a luz e volto. Gente, olha essa imagem. É muito alto aqui. A expectativa nossa é de tentar ver o Monte Fuji aqui de cima. Vamos tentar ver. É muito difícil a gente localizar aqui algumas coisas. A cidade está um pouco neblinada lá embaixo. Apesar do dia estar bonito, mas está um pouco tampado. Eu acho que nós não vamos conseguir ver o Monte Fuji. Olha isso. Parece uma maquete. Impressionante. Impressionante. Estamos a 350 metros de altura. Eu poderia ter subido ainda mais. Nós escolhemos não subir até o topo. Seria 450 metros. 100 metros a mais de altura. Justamente porque aí a gente provavelmente estava correndo o risco de não ver. Não ter a vista por conta da neblina. Mas aqui já está impressionante. E para subir também até o 450 metros de altura. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Para subir até a parte mais alta. Que ela ainda... Ela na verdade tem mais de 630 metros de altura. E aí seria aproximadamente 1.000 ienes a mais. Mas nem por isso. É por conta realmente da... Como é que fala? Da neblina, né? A gente não vai conseguir ver muita coisa ainda. Já daqui já está difícil. Eu vou tentar achar aqui o Monte Fuji. Nossa, que impressionante. É realmente... Porque na Torre Eiffel... É a vez que eu... Eu cheguei até a parte mais alta da torre. Mas não chega a... Talvez 300 metros, né? De altura. Aqui é o momento... Que para mim foi... Onde eu cheguei mais alto dentro de uma torre. Lembrando, essa é a mais alta torre do planeta. E o segundo... Segunda construção mais alta do mundo. Perdendo apenas para uma de Dubai. Um prédio de Dubai. Impressionante. Realmente uma experiência única. Única. Incrível isso aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor aqui. Olha, aqui está melhor as imagens. A gente consegue uma imagem um pouco mais clara. Eu vou tentar achar agora então... A direção do Monte Fuji. Que é a minha missão. Tentar visualizar aqui o Monte Fuji. Vamos ver. Mas que coisa incrível. Nossa. Eu estou mais alto do que se eu estivesse... Na pontinha... Da Torre Eiffel. Impressionante. Bom pessoal, é uma pena. Né? Porque realmente está tudo neblinado. Mas o Monte Fuji está nesta direção. Mas infelizmente... Olha aqui. Inclusive eles mostram que tem a vista aqui. Está vendo? Mas está impossível de visualizar o Monte Fuji. Não tem jeito. Além da distância... Tem também a neblina. Mas não faz mal. A gente está aqui contemplando o resto da cidade. E quem sabe ainda o clima vai melhorar. E a gente consegue ir lá ver o Monte Fuji. Uma pena, mas... Uma pena, mas... Se for o caso, ainda volto de novo. Não faz mal, não. Eu fiquei tão apaixonado com esse lugar que eu já fico me projetando aqui, voltando a Tóquio, Japão. Então, uma vontade muito grande de ainda conhecer outros cantos do Japão. Então, por isso eu estou dedicando essa viagem muito para Tóquio. E depois, provavelmente, a gente deve voltar numa outra época. Né? Quem sabe? Fica aí o gostinho de quero mais. Não é? Uma dica que eu vou dar agora, que eu não segui, porque ia atrapalhar um pouco a logística do meu roteiro, é você vir aqui no final da tarde e ainda pegar a vista noturna também. Eu faço ideia como é que isso aqui fica à noite. Deve ser lindo isso aqui à noite, claro. Mas ia atrapalhar o meu roteiro. Então, eu vim agora e... Mas fica aí a dica. Se você puder ainda colocar no meio da tarde para a noite, é o ideal, né? Olha isso, pessoal. Realmente é uma vista impressionante. Eu estou tentando achar algumas coisas aqui, tipo algum parque, alguma coisa, mas está tão alto. 350 metros de altura. É muita coisa. O Monte Fuji, se eu não me engano, não vai dar para ver mesmo, porque agora ali, olha, quer ver? Lá na frente tem a Torre de Tóquio. Aí vai ser difícil até eu mostrar aqui para vocês a Torre de Tóquio. Realmente quase impossível aqui. Teria que dar um super zoom. E eu faço ideia como é que seria aqui à noite, viu? Deve ficar muito bonito. A dica é chegar aqui no final da tarde. Eu, para não atrapalhar muito o roteiro, acabei chegando agora. Mas aí seria a vista diurna e noturna, né? Pessoal, olha aqui. Essa, para mim, é a pior parte. Aqui dá para a gente ficar em cima desse piso de vidro. Eu deixo só para mostrar aí para vocês com as japonesas lindas aí fazendo selfie de kimono. E eu mesmo nem tenho vontade de subir aí, não. Eu não sei. O negócio vai cair. Ave Maria. Nossa, me dá tonteira, sério. Me dá vertigem. Não posso me olhar muito, não. Uf! Vai, deixa eu mostrar mais. Deixa eu mostrar assim, olha. Eu não estou nem indo ali. Eita! Bom, lembrando que essa construção foi finalizada em 2012 e custou uma pequena bagatela de 806 milhões de dólares. É esse que é o oficial aqui do valor, né? Que custou essa obra gigantesca aqui, essa torre. Que eles vão recuperar isso em alguns anos, não é? Com todos os ingressos e os direitos autorais. É experiência muito válida. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e que vocês estejam gostando de Tóquio, viu? Eu estou chamando Tóquio da Paris do Oriente. E essa aqui é mais uma amostra dessa Paris diferente que a gente encontra até do outro lado do mundo. Não é verdade? Um forte abraço, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!